Boa noite pessoal, aqui é o Jeffinho do Argo, vou mostrar aqui em Fortaleza Vim deixar agora uns familiares aqui nas suas casas, tá aqui o Fit Argo aí, na boa Vou mostrar aqui uma praça linda aqui, praça do Canal 10 Praça, pra mim é a praça mais linda de Fortaleza, isso aí quando eu era garoto, 10, 12 anos, a gente vinha pra cá Tá aí tudo conservado, bacana, muitas crianças Tá aí espetacular, praça limpa Muito bem preservada Tá gostando, Camila Brito? Ai, tá linda Tá aí, se for por falta de adereços e iluminação, aqui tá a nota 10 Onde fica localizado a árvore de Natal oficial é na Praça Portugal, na Aldeota E aqui é a Praça da Imprensa, conhecida como Praça do Canal 10 Fica no cruzamento da Desembargador Moreira com a Avenida Antônio Salles, sentido Iguatemi Perbuair Silver, que é os bustos, né, dos respectivos executivos Tava de passagem, aí não sabia que tinha isso aqui tão bonito, aí deu uma parada ali Até fora da lei ali onde eu parei, mas só pra registrar aí pra você Vamos lá, né Vamos lá, né Ali, Camila, vamos ali, ó Aqui não adianta nem você falar, basta contemplar As crianças tudo brincando E é isso aí, galera, valeu, abraço grande, tchau